E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Pode chover muito forte no litoral norte, hein? A frente fria que está no Oceano Atlântico está indo em direção ao Rio de Janeiro. Pode chover muito no Rio durante o dia. Também entre o Vale do Paraíba, o sul de Minas Gerais, chuvas fortes temporais. Já em São Paulo, diminui a chuva. E vamos ter períodos de melhoria com o sol até aparecendo em alguns momentos no interior do estado. A chuva, se acontecer, é mais para a tarde entre o centro do estado e Minas Gerais. O restante fica nublado. Temperaturas em elevação até 17, 18 graus no litoral. Tem uma umidade danada nas praias. Chove a qualquer momento. É mais garoa para chuva forte. Sobe a Serra do Mar. Prejudica a visibilidade. Muito cuidado. Na capital, também garoas, principalmente em direção à Grande São Paulo. E no interior do estado, como eu disse, melhora de vez em quando. Situação de instabilidade até amanhã, principalmente sobre o litoral. Ventos úmidos, sensação de frio. Ventos frios, agasalhos, portanto, necessários. Um abraço a todos. Vomento tempo.